Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? J. Flash, o rei do Mandela E aí, guys, toca a putaria pra elas Vai começar a putaria Vai de quatro, vem de quatro, velha periquela Só porque eu sou menor Eu não entro no carícia Mano, lá no lixinho, faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, novinha tá preparada São 24 horas, eu te deixo descontrolada São 24 horas, eu te deixo descontrolada DJ Flash, o rei do Mandela Vai começar a putaria Só porque eu sou menor, eu não entro no cariça Mano lá no lixinho, faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, novinha tá preparada São 24 horas, eu te deixo descontrolada São 24 horas, eu te deixo descontrolada Eu te deixo descontrolada